Música Obras de restauro em rodovias foram inauguradas neste sábado. Na ERS 168 foram recuperados 36 quilômetros que ligam o município de Boçoroca a São Luís Gonzaga. Outros três trechos, totalizando mais de 28 quilômetros, foram inaugurados na ERS 561 na cidade de 16 de novembro. É o desenvolvimento da região, a tranquilidade para os municípios, tanto na questão da produção, escoamento dela, bem como dos empregos, da renda e da tranquilidade de quem se locomove. Os investimentos nas rodovias estaduais representam mais de 35 milhões de reais. As duas obras fazem parte do programa Restauro e são financiadas com recursos do Banco Mundial. Simboliza o que se faz em todo o estado. Hoje, onde você for no estado do Rio Grande do Sul, tem obras do governo Sartori, mesmo que nessa situação financeira difícil, mesmo nas condições de uma economia em decadência, nós de maneira organizada, focada, estamos conseguindo fazer e fazer bastante pelo nosso estado. Melhorar a malha rodoviária estadual e ajudar no escoamento da produção. É com essa finalidade que as obras foram entregues à comunidade. Essa é a principal vantagem dessa estrada. Num estado bom, é um escoamento normal da produção, com economia de tempo, dinheiro e, claro, evitando acidentes também que ocorreram vários em função da precariedade da estrada que se encontrava. Obrigado. 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 Obrigado.